Revisão geral da minha PCX 2016? E aí beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Me acompanha aí nesses próximos vídeos ao meio-dia e meia Eu vou estar compartilhando com vocês essa revisão geral que vai acontecer aqui na minha PCX Tem uma galera que já pode reclamar Pô Rafael, eu não gosto dessa bolha escura, na câmera não fica legal? Calma galera, continua nesse vídeo porque eu vou falar um pouquinho de o que a gente vai fazer aqui, tá? A minha PCX já está quase chegando nos 50 mil quilômetros E conversando com o Pedro lá da PTP Garage Que é um local que eu super indico caso a sua scooter já tenha saído da garantia, cara Pode fazer manutenção lá tranquilamente, eles se especializaram em scooter Lá a gente vai trocar uma ideia também com o Pedro, ele vai falar um pouquinho sobre isso E eu estou levando hoje a minha PCX para que ele faça aquela geral Ele vai desmontar a minha PCX, desmontar a carenagem, fazer toda a limpeza, lubrificação Trocar óleo de bengala Olhar como é que está aqui o CVT Se precisar vai trocar o kit de CVT Vai deixar ela 100% para que a gente possa até de repente colocá-la novamente na estrada Para fazer algumas viagens aqui para o canal, tá? Então se você tem dúvida em relação à manutenção de PCX ou de seu scooter, cara Dá uma olhada nesse vídeo, pode ser que a gente consiga esclarecer várias coisas, tá? E se você não é inscrito, se inscreve no canal A gente tem dois vídeos por dia Um às 12h30, como esse E às 19h30, um Perguntas e Respostas Onde eu venho exatamente para responder as dúvidas da audiência em vídeo, beleza? Então vamos lá Me acompanha aí nesse meio que scooter vlog com vlog Eu vou tentar mostrar o máximo de informação possível para você, tá bom? Então vamos lá Estamos saindo aqui de Olinda A PTP, ela fica no bairro Na realidade, eu acredito que ali é... Eu acredito que são... Não, eu não sei que bairro é aquele Eu vou perguntar ao Pedro que bairro é aquele Porque na realidade eu sei chegar Mas eu não sei Porque ela fica ali no miolinho ali Próximo à Universidade Católica, tá? Então quem é daqui da região já vai mais ou menos ter uma noção Mas eu vou colocar, claro, a descrição aqui na descrição do vídeo O endereço da PTP O contato do Pedro E o Instagram deles também É sempre importante você já ficar ligado, né? Caso você de repente queira comprar seu scooter Já sabe onde você pode fazer uma manutenção de qualidade Caso ela esteja fora da garantia Se ela está na garantia Aí eu indico que você vá na concessionária Onde você fez a sua compra Porque aí você vai manter, né? Os prazos de garantia tudo corretinho Beleza? Então vamos lá Vai me acompanhando Vou fazer a bolha A substituição dessa bolha Já comprei aqui a bolha nova Já está aqui atrás A gente vai trocar também Para uma bolha cristal Isso por conta de vocês aqui do canal Eu acho muito mais bonita ela com essa bolha preta Mas realmente Para a câmera Não fica com uma qualidade legal Porque fica tapando boa parte da imagem Então como eu estou pensando nessa PCX aqui Para o canal Esse aqui é o xodozinho aqui do canal Esse aqui provavelmente não sairá nunca aqui do canal Eu não quero nunca me desfazer dessa bichinha Então vou tentar ao máximo sempre permanecer com ela Outras escutas podem passar e podem ir Mas acredito que ela será sempre o nosso xodozinho aqui Então vamos manter ela sempre em dia, né? Então vamos embora E aí sim, como eu falei Vou trocar essa bolha Estava muito querendo colocar um afastador de alfoja aqui nessa PCX Tentei até comprar um no Mercado Livre Deu problema Não sei porque não conseguiram entregar Voltou Aí eu acabei cancelando a compra Infelizmente não foi dessa vez Não estou encontrando afastador de alfoja Obviamente eu não vou mais comprar com esse fornecedor Porque esse que mandou deu problema Ele não quis mandar de novo Foi a maior confusão lá no Mercado Livre Então não vou comprar com esse fornecedor de novo Se alguém souber Algum fornecedor de afastador de alfoja Aqui para a PCX E até lá para a SH também Eu estou procurando para as duas, tá? Então manda aí o contato Porque aí eu vejo aí para fazer essa compra Outra coisa que eu não sei Também esqueci de comprar Que era a mola Comfort aqui Para a suspensão dianteira Eu não sei se o Pedro vai ter lá Mas se tivesse era super interessante Colocar Porque ela não é um valor alto E modifica muito realmente O conforto aqui da PCX Mas vamos ver o que o Pedro vai fazer Provavelmente ele vai trocar o óleo de suspensão De bengala Que já deve estar muito velho E por isso também que ela já deve estar Batendo bastante aqui E aí Como eu falei Vou contar para vocês Todos os detalhes E tudo que foi Sendo substituído aqui na PCX, tá? Ela não tem nenhum defeito Eu não tenho nada para Reclamar com o Pedro assim Para falar Mas provavelmente o freio está baixo Então deve ser já pastilha também Que deve estar desgastada Então ele vai com certeza Substituir pastilha Com certeza ele vai também Colocar fluido novo De freio Tudo isso eu acredito Que vai ser substituído aqui Nessa revisão, tá? Óleo de motor novo Tudo, tudo, tudo Para deixar a PCX Filé aí Para os próximos destinos O pneu daqui está Filé demais Perguntaram qual é o pneu que eu uso Hoje eu estou utilizando O City Grip 2 Da Michelin Super recomendo Que use o City Grip Se for o 2 Melhor ainda Porque é uma tecnologia mais nova Mas eu sempre utilizei Já aqui na PCX O City Grip 1 Já era maravilhoso Então é o pneu que eu recomendo É o pneu que eu uso também Na minha SH Eu fiz até um vídeo aí Do perguntas e respostas Falando sobre isso, tá? Ele tem uma durabilidade menor Do que o pneu da Pirelli Porque ele tem um composto Mais macio Só que, pô Nem se compara Tanto o conforto Quanto a segurança Então assim Eu particularmente Prefiro investir Numa qualidade melhor Do meu pneu Do que Ter um que vai ter Uma durabilidade maior, tá? Eu prefiro Sinceramente Investir em segurança E qualidade Do que É Uma longevidade Desse pneu Mas cada um faz A opção que Melhor se encaixa No seu perfil, né? Até porque é aquela história Eu aqui rodo muito menos Do que uma pessoa Que de repente Trabalha o dia inteiro E aí pode ser que no final Da conta Isso daí Seja Um fator Que influencie bastante No custo dele Então, o que eu digo Todo aqui no canal, galera É baseado na minha experiência E para o meu uso Por isso que eu tento mostrar O máximo possível Das coisas Exatamente para que você Possa saber Pô, será que se encaixa Para mim ou não Ou Isso daqui eu posso usar Isso não Isso não se encaixa Então é isso que eu gosto Sempre de De estar compartilhando Aqui com vocês, tá? Então Bora lá O PCX também Está bem suja Porque Estava rolando as obras Lá em casa do estúdio E já resolveu Mas eu aproveitei E nem lavei A PCX Porque como eu já sabia Que a gente vinha fazer Essa manutenção Ia ser desmontada mesmo Não adiantava nem fazer A lavagem dela Então eu deixei E Provavelmente Não sei se hoje A gente vai conseguir Fazer a lavagem dela Ou não Mas se não Essa semana Eu também farei a lavagem E mostrei ela Toda organizada Então Vamos ir seguindo aqui A gente está na Avenida Cruz Cabugar A PTP Você vai chegar aqui Na Cruz Cabugar Certo? Quando você chegar Na Avenida Mário Melo Aí você vai Entrar À esquerda Na Mário Melo Sentindo Quem vai para A direita Na Mário Melo Sentindo Para quem vai Para Gaminão Magalhães Tá? E aí eu vou mostrando Mais ou menos Um pouquinho do trajeto Para vocês E aí provavelmente Quando eu acabar Chegar na PTP Eu vou encerrar Esse Scooter Vlog E aí a partir De amanhã Você vai começar A acompanhar Um pouquinho Da revisão Aqui da PCX Tá bom? Como eu digo Eu acho que Isso é que é legal Aqui do canal Poder compartilhar Tudo com vocês Trazer um pouquinho Dessa minha vida A bordo das Scooters E claro né Tentar mostrar Que como o Scooter É um veículo Inteligente E o melhor Que você pode usar No seu dia a dia Já Um buraquinho Ali Obviamente Depois dessa revisão Eu deveria usar Até mais a PCX Porque eu estava Usando pouco Porque como realmente Muita gente reclamou Lá da viagem Que eu fiz para Maragogi Por conta da bolha Aí eu estava saindo Mas não estava nem gravando Então eu estava acabando Saindo pouco nela né Então Agora eu vou até Utilizar mais Vocês vão ver mais Aqui a PCX No nosso canal Por conta disso Mas cara Em relação a Ela está boa Ela está perfeita Maravilhosa Não tem problema nenhum Para não dizer que tem nada Tem aqui a tampinha Do Do Aqui do Do porta-luva Aqui quebrou Mas aí eu coloquei Uma fita assim Não sei se o O Pedro vai conseguir Arrumar isso aí também Eu estou tentando Na realidade Colocar até uma chave Eu já vi um projetozinho De um cara Que colocou a chave aqui Mas vamos ver Se eu consigo Encontrar tá Hoje na realidade Vou passar o dia inteiro Aqui na oficina O Pedro reservou Exatamente para que a gente Possa fazer com calma Tranquilo Gravando Então Acredito que vai ser Um dia bem legal Para poder compartilhar Essa experiência Para vocês Bom então chegamos Aqui na avenida Mário Melo Que é uma avenida Bem conhecida aqui Da cidade do Recife Já podemos descer Aqui a Mário Melo Aqui é sentido Quem vai para H-Menon Magalhães Como eu disse Entra ali Da Cruz Cabugá Entra direito Se ele desce Obviamente eu podia ter vindo Pela H-Menon direto Ter feito outra ali Mas acredito que essa hora H-Menon fica muito mais Conturbada Porque Chega ali na próxima A João de Barros É meio ruimzinho De passar Então eu preferi Vim pela Pela Cruz Cabugá direto Entra aqui na Mário Melo Que é só praticamente Reta, reta, reta Até a gente chegar Na PTP Aqui Fica a avenida Que vai Dar na Avenida Norte Certo? Para você se situar Aqui fica a garagem Da antiga CTTU Não sei mais se é CTTU Acho que é Ministério Público Está ali Futuras instalações Mas era a antiga CTTU Onde ficava os ônibus Também elétricos Então aqui ó Você já Já vê aqui E aqui fica O cemitério De Santo Amaro Tá? Então aqui fica O cemitério de Santo Amaro Então mais ou menos Quem é de Recife Já está mais ou menos Situado Ah pronto Bairro de Santo Amaro Eu não sabia Qual era o bairro Pronto Bairro de Santo Amaro Eita Rafael Então pronto Estamos chegando já Aqui em Santo Amaro A gente vai agora Pegar aqui ó Esse retorno Como Quem volta para Avenida Mário Melo Entendeu? Você vai fazer o retorno Novamente pegando Como se fosse agora Contrário à Avenida Mário Melo Então a gente passa E aí A primeira A direita novamente Então a gente já vai entrar aqui ó A primeira direita Entrou a primeira direita Você vai seguir E você vai seguir Para voltar aqui Para a Visconde Suassuna Então você chegou aqui na Na Visconde Suassuna Ao chegar na Visconde Suassuna Você já pega aqui ó Já vai pegar direto aqui Pegou Primeiro novamente a direita Chegou na PTP ó PTP Essa casa aqui Número 28 E eles ficam Aquele portãozinho ali ó Aqui tem uma clínica Ultra Recife Mas eles ficam aqui atrás Beleza? Então muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Tchau Vamos ler Tchau 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 Tchau